Você conhece o manicômio mais cruel que já existiu? O Bethlehem Royal Hospital é o mais antigo e conhecido manicômio. Foi fundado em 1247 e foi centro de práticas desumanas, totalmente cruéis e assustadoras, que você vai saber agora. Não eram somente pessoas com algum tipo de deficiência mental ou problema psiquiátrico que iriam para lá. Diversas pessoas com epilepsia e também alguns casos de depressão e deficiência de aprendizagem iam passar uma pequena temporada lá. Os seus métodos eram extremamente cruéis. Eles utilizavam as pessoas doentes como forma de diversão, trancando-as em uma jaula e deixando as pessoas que pagassem para ver espetar as pessoas doentes com espeto. Ou seja, você poderia pagar para ver uma pessoa que tem um problema mental trancado em uma jaula e espetá-las de diversas formas. Para deixá-las cada vez mais perturbadas e também zoar da sua condição atual. Existe um método chamado cadeira giratória. Um método cruel que eles utilizavam para fazer tratamentos psiquiátricos. O tal método funcionava da seguinte forma. O paciente ficava sentado em uma cadeira suspensa no teto e a cadeira girava como uma centrífuga. Isso pode até ser divertido em parques de diversões, conforme você já deve ter ido. Porém, esse método ser utilizado por diversas horas causava vertigem no paciente. E muitas vezes deixavam lá por mais de 12 horas que causava a morte deste mesmo paciente. Outro tratamento muito utilizado por eles envolvia dar banhos frios, choque térmico no paciente, espancá-lo e deixá-lo com fome. O confinamento e reclusão eram os principais auxiliares para controlar as pessoas que estavam ali. Os tratamentos deles eram tão brutais que o hospital chegava a recusar pacientes, que eram frágeis demais para aguentar este tratamento. Para você ter uma ideia, alguns desses pacientes eram torturados e ficavam dias sem comer. Depois disso, eles passavam por um tratamento que era o da cadeira giratória e depois voltavam para tomar um imenso choque térmico. Eles acreditavam que desta forma estaria curando o paciente, ou ao menos fazendo algo que eles achavam que daria certo naquela época. Mas, na minha opinião, eram apenas pessoas com requinte de crueldade cuidando de pessoas que necessitam de um atendimento especial e de cuidados totalmente necessários. Pelos registros da época, algumas pessoas que estavam lá internadas poderiam ter sido curadas se tivessem sido tratadas da forma exata. Porém, o tratamento de lá era tão bizarro que eles tinham um cemitério. Não é bem o cemitério. Eles desovavam milhares de corpos na rua ao lado. Para você ter uma ideia, pelo que consta nos livros, mais de 400 corpos foram desovados no meio da rua. E as pessoas que internavam seus entes queridos lá, se é que eu posso chamar de querido, nunca mais voltavam para buscar. Simplesmente, nem pegavam o corpo para enterrar. Apenas pediam que jogassem em qualquer lugar para se livrar logo do empecilho na cabeça deles. O nível de crueldade é tão grande, que as famílias que internavam as pessoas lá, achavam que elas nunca mais teriam cura, então deixavam elas ali, sofrendo, mofando e passando todo tipo de dor e sofrimento. O pior caso conhecido até hoje foi de James Norris, que ficou confinado durante 10 anos, acorrentado e preso a uma parede, durante 10 anos. Apenas em 1814, seu caso veio à tona, e Norris foi libertado das correntes. Mas ainda confinado no hospital, sua condição de saúde era tão precária, que ele infelizmente morreu uma semana depois, com pneumonia e tuberculose. O hospital existe até hoje. Ele atende pessoas desde o ano 1330, quando começou a atuar de forma direta. Até hoje ele existe, só que com as formas normais e adequadas para a condição atual da humanidade. O hospital ficou extremamente famoso pelo mundo. Anualmente, mais de 96 mil pessoas iam lá para assistir os espetáculos, poder cutucar os doentes e irritá-los. Eu esqueci de falar que os espetáculos tinham uma temática sexual ou grotesca, para cada vez mais minimizar o tratamento da pessoa. Infelizmente, ele é conhecido como o hospital psiquiátrico mais cruel da humanidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no nosso canal de daily vlogs, detonados de jogos de terror e sobre filmes. Você acha cruel esse tipo de tratamento? Escreva nos comentários a sua opinião. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, me seguir no Twitter, Instagram e Facebook. E, claro, fazer parte da Legião do Medo. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.